Pois é, pessoal, o Lula pode acabar com a lei das estatais, né? É lógico que vai. A lei foi criada para acabar com a corrupção nas estatais. Você acha que o Lula ia manter essa lei? É lógico que ele vai tentar derrubar a lei das estatais. Vamos entender esse assunto e vamos ver se ele tem condições realmente de fazer isso, né? Essa notícia foi sugerida por Joel Silva, Muki D'Angitica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Lula pode derrubar a lei criada para combater corrupção estatal. Exatamente para combater o que o Lula fazia no primeiro mandato dele. Porque com essa corrupção toda que houve lá, você teve um monte de gente que entrou que era sindicalista, que era político e coisa e tal, e acabou destruindo a Petrobras, ela perdendo muito valor. Então o que o Temer fez assim que ele assumiu o governo depois da Dilma? Ele criou, junto com o Congresso, a Lei das Estatais, que é uma lei que prevê um monte de mecanismos para evitar que se use a estatal apenas para fazer dinheiro para o partido. Você acha que o Lula ia deixar essa lei? É lógico que não, isso impede aí o grande objetivo dele, nesse governo dele, que é ajudar os amiguinhos, né? Enfim, o Lula estava falando em acabar com a Lei das Estatais. E por que isso? Porque olha só, quem é que ele estava querendo colocar na Petrobras? O Jean-Paul Prates, que é um político muito ligado a sindicato de petroleiro e que, lógico, do partido Lula, e lógico, ia atuar na Petrobras para ajudar o que o Lula quisesse, ele faria. Só que ele não pode ser colocado presidente da Petrobras porque ele não cumpre os critérios da lei. Se você olhar aqui a lei, ela fala um monte de coisa, tá? Sobre auditoria, sobre não sei o que lá, fala um monte de coisa. Mas ela tem um ponto aqui, ó, que ela fala do administrador. E aí ela diz aqui que os membros do Conselho de Administração e os indicados para cargo de diretor, inclusive presidente, diretor-geral, diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada, de notório conhecimento, devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos da linha A, B e C do inciso 1º e cumulativamente os requisitos dos incisos 2 e 3. É confuso pra caramba, mas no final das contas é o seguinte, tem que ter 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação em empresa pública ou empresa de sociedade mista, ou em área conexa àquela que foi indicada. Então tem que ter alguém que já tenha experiência em direção em empresas na área pública ou privada ou de economia mista, né? E o caso do Prats, ele não atende esse requisito. Ele foi sindicalista, ele nunca foi diretor de empresa nessa área, né? Ou 4 anos ocupando pelo menos um dos cargos. Ele tem umas outras listas aqui, umas outras coisas, mas o fato é que ele não se enquadra nisso daqui, né? Ele diz que se enquadra, ele diz que consegue provar não sei o que, que vai entrar por não sei aonde, mas é difícil isso. Aí fala aqui também, ó, tem que ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Ele é engenheiro, então nesse caso não teria problema. Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas na lei complementar de 64. Essa lei complementar aqui, essa lei aqui, é a lei que diz sobre as hipóteses que a pessoa não pode se candidatar a cargo público, né? Enfim, o cara não encaixa nisso daqui. Então seria um problema ele colocar. Só que aí foi pior ainda. Porque o Lula, porém, colocar o mercadante para a presidência do BNDES. O BNDES também é uma empresa pública, é um banco público. E Cair, da mesma forma, é uma empresa estatal, então ele tem que atender aquele requisito ali. E também tem um outro requisito aqui que fala, olha só, que é vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria, de pessoas, inciso 2, de pessoas que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. As duas coisas o mercadante fez. Ele tanto fazia parte da direção do PT, como ele atuou como o principal responsável pela campanha do Lula. Então ele não pode ser indicado no BNDES por essa decisão aqui, né? Então o pessoal estava até respirando aliviado. Não, o Lula está querendo botar uns nomes ruins, mas não vai poder. O problema é aquilo que eu falei para vocês. O pessoal acha que o Lula tem nomes, que ele pode escolher nomes de pessoas que ele tem confiança e que seriam pessoas amigáveis ao mercado? Não. O Lula só tem a quadrilha. Ele só tem a quadrilha do PT lá para indicar alguém. É aquela mesma turma do PT que eles vão ter que pegar de alguém dali. Eles não têm alternativa. Ninguém confia no Lula. E o Lula não confia em ninguém. Então, no final das contas, ele não vai conseguir trazer uma pessoa de bem do mercado, como o Bolsonaro fez várias vezes ao longo da gestão da Petrobras. Não. Eles vão ter que indicar alguém lá de dentro. Mas aí como é que faz? Se o pessoal que está lá dentro, que poderia pegar tanto a Petrobras quanto o BNDES, não se encaixa na lei das estatais, né? Então esse é o problema. É por isso que a possível mudança na lei das estatais para botar o mercadante na Petrobras ou no BNDES fez o Ibovespa cair 2% e o dólar subir 1,26%. Mais um faz o L para a galera isentona que achou que não, mas o Lula vai ser um moderado. Ele vai botar uma pessoa de bem lá. Não, o Lula não é desse tipo de gente. O Lula vai estar lá para ajudar os amigos dele da América Latina, para fazer o comunismo aqui na América Latina. Ele sabe que essa é a única saída que ele tem no final das contas. Ele não tem outra saída, porque eleição ele não ganha mais. Ele sabe que a performance do Brasil vai ser pífia. Nos próximos anos a economia vai desandar, a inflação vai subir. Então ele sabe que chegando em 2026 vai ser muito difícil ele se reeleger. Então ele precisa dar um jeito de arrumar um esquema para ele se manter no poder aqui durante um tempo grande, né? Então essa vai ser a luta. Será que as instituições brasileiras vão conseguir segurar essa peteca? Eu não sei. Não sei. Sinceramente não sei. Vamos ver. Eu torço que sim. Acho melhor assim do que uma ditadura comunista aqui no Brasil, né? Agora, o que me irrita, e eu falo isso muito claramente, por quê? Porque foi esse pessoal que fez o Bolsonaro perder a eleição, que fez o Lula ganhar a eleição, que é a galera da isentosfera de São Paulo. Porque você pode ver, você pode ver o mapa das votações no Brasil, né? Ah, o Lula teve muito voto no Nordeste. É, mas o Lula sempre teve muito voto no Nordeste. O Bolsonaro teve até mais voto do que ele teve na última eleição no Nordeste. Então a culpa não foi do Nordeste. De quem foi a culpa de Bolsonaro ter perdido essa eleição? Foi de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi a galera da isentosfera. A isentosfera é aquele pessoal que é liberal na economia, não quer o socialismo, não quer o Lula, mas fala, ai não, Bolsonaro é muito grosso. Ele fala coisas grossas na televisão. Vou votar no Lula, porque o Lula vai ser um cara moderado. O Lula vai ser um cara gente boa, que não vai fazer nada de errado. E aí, né, fizeram o L, né? Ou seja, se ferraram, o pior é que ferraram com todos nós. Essa cambada de mané de paulista, isentão, que ficou votando nulo ou votando no Lula porque achou que isso ia ser bom, né? Enfim, tá aí a história. Ele vai acabar com a lei das estatais. O que é pior nisso daí? O pior nisso daí é que não é só o fato de botar um incompetente corrupto na Petrobras, que certamente é o objetivo último dele, botar de novo a galera corrupta lá na Petrobras, fazer os esquemão todo de novo. O problema, o problema nem é esse, o problema é justamente a quebra de confiança, né? O Brasil passou essa lei aí justamente numa situação, numa época, que o investimento internacional no país estava minguando. Por quê? Porque o pessoal estava preocupado com a corrupção do Lula. Então, afinal, não, vamos fazer uma lei bacana aqui para impedir que tenha corrupção nas estatais e coisa e tal. E funcionou só enquanto o PT não voltou ao poder. Quando o PT voltou ao poder, vão anular a lei, né? Agora, existe um raio de esperança nessa história aí que é o seguinte. O Lula pode fazer uma medida provisória. No primeiro dia do governo, ele pode fazer uma medida provisória acabando com essa regra aqui ou mudando alguma coisa nessa lei. Isso aqui é uma lei ordinária. Então, ele pode fazer medida provisória. Não tem nada que impeça ele de fazer essa medida provisória. E daí, ele pode fazer essa medida provisória no primeiro dia do governo dele e botar o mercadante como no BNDES, na Petrobras, ou pode botar o Pratis na Petrobras, pode botar o corrupto que ele quiser aonde quer que ele tiver vontade, né? Então, só que essa medida provisória dele vai ter que ser aprovada pelo Congresso. Então, existe a possibilidade. Eu quero acreditar que o Congresso vai entender como é muito ruim esse tipo de mudança na lei e vai reprovar essa medida provisória, provavelmente ao longo dos 90 dias. E, com isso, o mercadante não vai conseguir fazer muita besteira lá na Petrobras ou no BNDES, por onde quer que ele seja, porque, justamente, antes disso, ele vai ser tirado, antes de conseguir fazer muita besteira, ele vai ser tirado pelo Congresso, que não vai aceitar a medida provisória do Lula. É um fio de esperança. Eu concordo. Eu concordo. É difícil. Pode ser que o Lula consiga comprar deputados o suficiente para manter essa medida provisória dele e manter os corruptos na corruptolândia que ele pretende montar nas estatais novamente, né? Mas vamos ver. Resta essa esperança pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99